O encontro antecedeu a reunião com o governador do estado marcada para o final da tarde. Divididos em 25 polos, vereadores e representantes de cada região de Mato Grosso expuseram suas dificuldades em realizar uma boa administração. O objetivo era de forma conjunta elaborar um documento com as principais demandas dos municípios. O governador pediu 100 dias, a gente teve a paciência, esperemos, e hoje a gente vai, que Deus quiser, apresentar para ele alguma sugestão e as necessidades e as prioridades do município. Convidado para participar da reunião, senador Wellington Fagundes, do PR, auxiliou os vereadores e reforçou os principais pontos a serem levados ao governo do estado. Sempre tenho dito que é no município que as pessoas vivem, lá é que existem os problemas, e a melhor forma de encontrar a solução é a parceria do município, com o governo do estado e o governo federal. Claro que a gente tem que lutar sempre para fazer uma melhor partilha desses recursos, e os vereadores é que estão na ponta, mais do que ninguém, eles é que estão no dia a dia com a população. Então aqui vamos discutir a pauta, hoje já conseguimos avançar na questão do FETAB, então acho que tem várias reivindicações que, claro, a prioridade é deles, nós viemos aqui apoiar. E entre as principais reivindicações, mais uma vez está a saúde. De acordo com os parlamentares, a expectativa é levar para o governador do estado todas as situações que acontecem no interior do estado, principalmente a falta de recursos para serem investidos nessa área. Barra do Garça, nós temos lá o hospital municipal, que o governo do estado repassa para lá R$ 180 mil por mês, sendo que Rondonópolis ganha R$ 4 milhões por mês. Barra do Garça tem UTI e ele atende a 33 cidades do Vale da Araguaia e parte do Goiás. Nós estamos atendendo precariamente por falta de repasso do governo do estado e também de repasso agora do governo federal, que o governo federal começou a atrasar os seus compromissos em todos os segmentos. E nós estamos sofrendo muito com essa situação.